Palavra de Especialista. Oferecimento Top Cred, sua solução financeira. Bom dia, Alex. Bom dia, Edipo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Interação 98 da Rádio Santa Cruz. Meu nome é Everton, eu sou professor de Química, sou farmacêutico e também sou estudante de Engenharia Química, sou de São Bento, Trairi. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o perigo das misturas de produtos de limpeza que geralmente as pessoas fazem no dia a dia. É comum hoje a gente encontrar na internet alguns vídeos apresentando misturas milagrosas de alguns produtos de limpeza que nós usamos na hora da faxina. Porém, a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas misturas, pois muitas vezes esses produtos, eles são compostos por substâncias químicas que podem reagir entre si e não ter o efeito desejado. E o que ainda pode ser pior é que elas podem gerar produtos tóxicos e podem colocar em risco ainda a nossa saúde e a saúde de todos os que estão ao nosso redor. Além disso, é muito comum que as pessoas quando fazem esse tipo de mistura, eles não utilizam nenhum equipamento de proteção como luvas e máscaras e o perigo aí então se torna bem maior. E quando a gente fala de produto de limpeza, uma das grandes vilãs é a água sanitária que as pessoas utilizam muito na limpeza geral na casa de vocês. E a água sanitária na sua composição, ela tem um sal de cloro em solução, que é o hipoclorito de sódio, que é uma substância que tem ação contra micro-organismos, bactérias, fungos e vírus. Porém, se essa substância, se a água sanitária, ela for misturada a outros produtos, isso pode representar um grave risco à integridade física e à saúde do indivíduo. E se a gente observar no próprio rótulo da água sanitária, está expressa a proibição da mistura desse produto com ácidos e com amônia e seus derivados. E assim, um dos grandes problemas é que muitas vezes a gente não sabe qual produto que possui esse tipo de substância. Só para vocês terem uma ideia, uma reação do hipoclorito de sódio da água sanitária com amoníaco, ele produz o gás amônia, que além de ter um cheiro super desagradável, quando inalado, ele deixa o indivíduo atordoado. E eu vou hoje mostrar para vocês o perigo de algumas misturas que geralmente as pessoas costumam fazer e que a gente encontra alguns vídeos aí na internet ensinando esse tipo de mistura. O primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é do álcool com a água sanitária. Os dois separados, o álcool e a água sanitária, eles têm propriedades antissépticas, eles conseguem matar vírus, bactérias, fungos. E quando misturados, essas duas substâncias, elas produzem uma reação química que libera muito calor. Como é que a gente percebe isso? A temperatura da mistura, ela acaba aumentando. E como vai ficar muito quente, é uma variação de temperatura consideravelmente alta, pode provocar queimadura se entrar em contato direto com a pele ou com as nossas mucosas. E além disso, essa reação entre o álcool e a água sanitária vai produzir gás cloro, que é um gás muito tóxico para o nosso organismo e pode provocar asfixia. Uma outra mistura muito comum no nosso dia a dia é a água sanitária com amaciante ou com desinfetante. Geralmente, esses dois produtos, tanto amaciante como desinfetante, eles contêm amônia ou algum sal derivado de amônia. Quando esses sais ou amônia reagem com a água sanitária, eles vão produzir uma substância chamada cloroamina, que ela é rapidamente absorvida pelo nosso corpo e no nosso organismo ela vai produzir o cloreto de hidrogênio, que é um produto tóxico para o nosso organismo e que pode causar irritação nos olhos, na pele, também pode provocar sangramentos e de uma forma mais agressiva, até danos ao fígado e aos rins. Também é muito comum a gente encontrar a mistura de vinagre, que na composição do vinagre nós vamos ter ácido aceto entre 4% e 5% e bicarbonato de sódio, geralmente para fazer limpeza. Então, esses dois compostos, eles vão reagir entre si e vão produzir o acetato e o ácido carbônico, que esse ácido carbônico, como é um ácido fraco, ele facilmente vai ser convertido em gás carbônico. A gente não vai ter necessariamente a produção de um produto tóxico, porém, por se tratar de um gás, se a gente fizer essa mistura em um recipiente fechado e de um material mais frágil, como por exemplo o vidro, esse gás, quando vai ser produzido, ele vai querer espaço, ele vai ocupar o recipiente e vai aumentar a pressão dentro do frasco. Isso pode gerar uma explosão e pode causar danos à pessoa, no caso, ela vai se machucar. Não vai ser um produto tóxico, mas vai causar uma lesão. Então, a gente observa que é muito arriscado quando a gente mistura produtos de forma leiga, sem saber o que de fato acontece quando a gente mistura os dois. Então, o mais seguro é não misturar, ler as orientações que estão presentes nos rótulos dos produtos e, se precisar usar esses dois produtos, que o faça de forma separada. E em casos de intoxicação, é importante procurar o atendimento médico o mais rápido possível e, de preferência, levar os produtos que foram utilizados na mistura. Então, é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, ouvintes. Quero agradecer ao espaço aqui concedido, ao meu amigo Alex, ao meu amigo Edpo e a toda a equipe do Interação 98 da Rádio Santa Cruz e desejar a todos os ouvintes um excelente dia. Música 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 Música